Halelu, família! Careru! Olha aqui, eu posso saber por que não tem ninguém lá tomando conta do nosso bar? Olha que bonita, Sonaira. Quando dá pra tomar conta, é nosso bar. Mas na hora de receber, o dinheiro é só dela, né? Olha que bonita, né? Porque quando tem os meninos lá na nossa casa, aí na hora do jantar, os meninos é nosso, né? Aí na hora que é pra ir pro teu quarto, aí é só seu. Ô, Marco, ela tem razão. Não, tu tem que dar o de comer pros teus homens. Gente, mas eu tento. Agora, o Júlio César não come. Mas é claro, ele oferece o mesmo prato todo dia. Ué, qual prato? Cuscois. Ai... O Júlio César só não coloca o leite condensado. Ai, mocha! Ai, mocha! Olha, Sonia, eu tenho que te falar uma coisa. Fala. Agora a gente trabalha aqui no Pai do Canário. Lide com isso. Tá só trabalhando na concorrência. Eu precisava de dinheiro pra comprar produtos pro meu corpinho. Ah, produto é bomba no português cravo! Olha só, são suplementos, invejosas! Olha aqui, suplemento de galinha e milho, invejosas! O que importa é que no bar da família a gente não trabalha nunca mais. Mais? Não tem problema nenhum, não. Porque nenhum dos treze filhos que eu tenho vale nada. Até porque se algum valesse alguma coisa a senhora já teria vendido, né? Verdade. Verdade. Não é? A mãe tá falando sério agora, sabe? A senhora tá sendo injusta pra caraca comigo. Vou falar um negócio. Eu trabalho que nem uma jumenta no sinal. Eu trabalho que nem uma jumenta aqui no bar. Tu não me paga nada. Qual é o problema comigo? A cara. Mãe. Olha só, Grinha, se você tá tão incomodada aqui com os filhos, por que que teve a chubaquira? Porque eu tava com problema de despesa. Aí eu falei, pô, nove meses, eu tinha um fruto intenso. Falei, vou cessar nove meses e tive ela. Eu tive um fruto que eu tinha que usar dois absorventes por vez. Eu usava a frente e verso, mas olha o gasto. Muito caro, né? Muito caro. Meu Deus, mãe, você teve a chubaquira por causa disso? Claro que não. Por causa do auxílio do governo também. Chega só, vamos pra dentro. Vamos. Que a gente tem muito trabalho no pub. Vai lotar a luz. Tomara, tomara. Olha, Maicon, a tua sorte que eu sou uma mãe que não roga praga. A tua sorte que eu sou iluminada, mas tu reza muito. Reza muito e bebe muita água. Porque a energia que eu te mandei, um rim teu já secou. Pelo amor de Deus. Vambora, mãe. Credo, Maicon. Credo, amiga. Você sabe, né, que praga de mãe pega. Pega nada, Sonara. Pega nada. Pega nada. Se pegasse, eu já tinha virado uma bichinha pão com ovo, favelada e afeminada. Ai, meu Deus. Pega mesmo. Morre. Uma raia, uma hora dessa em casa. O que que é? Tá desempregada? É, a cota desempregada já tá preenchida, hein? Já temos dois em casa. Que dois? O teu pai e o bingulinho dele. Não trabalha. Eu tô de férias. É o direito do empregado, bro. Tá de férias? Tô. Tá coçando teu sacão? Tá dando pra ver meu sacão? Tá dando. Caraca, tô feliz pra caraca. Tá dando pra ver meu sacão? Parabéns, filha. Caraca, olha. De hoje em diante, meu apelido é Papai Noel, hein? Ó sacão. Que legal. Então guarda aí o teu presentinho e vai lá pro bar. O dia que eu for trabalhar no teu bar vai ser o mesmo dia que passar uma piranha aqui vestida de vestido. Ô, Barraia, de vestido não tem nada mais de menino saia-serva? Eu vi, eu vi. Olha aqui, a gente não tem um sossego nessa casa, né? Quer sossego? Quero. Vai pra igreja. Pô, chega, porra! Eita, que susto! Ah, que que há, pô? Eu também queria morar num lugar sossegado. Aí eu conheço um... Cemitério. Vai pra lá. Ah, pra porra. Deixa eu te falar. Aqui não tem sossego não, sabe por quê? Se tivesse sossego, a chubaquira não ficava berrando aí pela casa. Pois é. A chubaquira fica berrando porque é como os pobres falam. Berrando. Olha só, mãe. Comigo não foi assim, não. Que eu achava que meu pai um dia tava me contando que eu, quando eu era pequenininho, eu era quietinha. E era? Claro, quem gritava era eu, de susto. Não, 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 não. A minha filhinha era muito quietinha. Quando eu contava a história pra ela de bicho-papão, ela não se assustava, tá bom? Era corajosa, era corajosa. Corajosa. Ela era. Mocinha, faça-me um favor. O bicho-papão contava a história da British pra assustar o filho dele, pronto. Marraio tá muito agressiva comigo nesta temporada. A culpa não é minha. Olha aqui. Esse daqui é os relatórios da nossa empresa. Que relatório? Estava escrito num papel de pão. Tá tudo aí. As contas, os tributos e taxas. Vem cá, que empresa é essa, por acaso? É daquela facção de mendigos que você faz ou é daquela gambiarra ali desse bar aí que você tem? Essa empresa, tá? É que tem o dinheiro pra pagar essa gambiarra que tu chama de roupa, tá? Eu vou falar uma coisa pra você. Não vou trabalhar no teu bar porque hoje eu vou ficar do encontro até altas horas, sacou? Ah é? Então você vai ficar o encontro nos boletos até altas horas. E outra coisa, hein? Cabeça palhaçada. Acabou a putaria! Acabou a televisão. Ninguém mais vai assistir a minha televisão. Ninguém mais, tá? Quer assistir as coisas? Vai ter que pagar, tá? Vai usar meu ar-condicionado, minha galocha de chuva. Vai ter que pagar os tributos e as taxas. Ah, você quer dinheiro, né? Quero dinheiro. É, mas comprou um celular novo, né, dona Graça? Claro que eu comprei. Você sabe que meu celular não estava filmando no escuro. É muito maluco. Cara, de quê que tu precisa de um celular que filma no escuro? Você tá cansada de saber que eu tenho uma tatuagem íntima que é fluorescente. Eu gosto de tirar a minha roupa e mostrar a luz no fim do túnel. Olha só. Eu gosto de me filmar fazendo amor. Ah, meu Deus. Por que que você não falou? Porque a gente fazia com a luz acesa. No escuro já é difícil, no claro eu corro, porra. Tu quer dinheiro? Quero dinheiro. Ah, é. Quer dinheiro. É dinheiro que tu vai ter. Eita! Colocou na mesa! Eu quero paz! Isso! Pois fique sabendo, 300 reais não paga tua paz. A senhora também. A senhora sou eu. Já que não abriu o bar, vai ter que pagar os impasse. Olha aqui, mãe, eu vou sair, tá? E quando eu voltar eu trago o dinheiro, sabe por quê? Porque eu não quero depender de nada da senhora. Tá bom. Tá bom. Vai abrir o bar, né? Eu me recuso a abrir o bar. Mas as pernas tu não abre, né? Ô, Graça, que isso? Não faz isso com a menina! Eu não tô falando nada, que maldade eu não tô falando. Tô falando abrir as pernas na ginástica. Abre sustento. Vem. REC MACHINE vai sustentar em três. Eu vou falar, tá? Eu sou uma corretora muito respeitada. Inclusive, dona Graça, agora mesmo eu tô indo lá ver um prédio novo, tá? Eu vou apresentar os fundos pro novo cliente. Claro, né? Uhum. No teu prédio eu sei que não tem porteiro, né? Só tem um corredor de acesso. Nossa. Isso que ela falou comigo. Eu não sou eu te rogar praga, não. A tua sorte é que eu sou um ser humano de luz. Fica calma. Mas tu reza muito, que é a energia que eu te mandei. Tu vai ficar com a tua. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, vai se benzer. Agora eu vou. Vai. Ô, Graça, me diz uma coisa. Eu quero saber se você vai rogar praga pra mim pra eu ficar dependente de você. Eu quero saber. Mas... Ô, gente, peraí, gente. Pra que brigar? Esse dinheiro que a Marraia deu, mãe? Vai dar pelo menos pra gente pagar a conta de luz. Quer saber? Olha aqui. Pega essa cerveja aqui, tá? Leva pra lá. Já sabe a regra, né? Qual? Baixou a cabeça. Senão os clientes vão ter rezar antes mesmo de beber. Tá. E tu? Vai fazer o quê? Eu vou descansar. Hã? Vou descansar. Vocês estão cansados de saber se essa hora eu não tirar meu sono? Sabe como é que eu fico, né? Fica irritada. Não. Fico com sono. Ai! Me solta! Gente, mas o que que é isso? Lá tá cheio, aqui não tem ninguém, gente. Eu não tô entendendo. O que que tá acontecendo? Qual é o problema que tem com o bar da nossa família? Quando você tá ali, o problema é a façada. Tu vai continuar trabalhando aí, Brit? Claro que vou, Sonara. Minha mãe falou que vai me dar salário. Você sabe que você não vai ganhar esse dinheiro, né, Brit? Porque o bar da família é um fracasso. Não. O povo tá achando que é a barraquinha da conga. Ai! Oh, Brit. Você não precisa ficar passando por isso, Brit. De jeito nenhum. Você não tem nem idade ainda pra trabalhar. Curioso. Curioso, mocinha. Qual é a idade? Tu já tá com o pé na cova e não trabalhou até hoje, Brit. Me erra, Marraia. Me erra, tá? Vai pro fundo da sua turma. Gente, na boa, hein? Na boa! Será que a bonita não vai poder tirar o sono da beleza? Gente, o sono pode, mas... Beleza? Chubacona rindo aqui pra tu. Tudo bem, gente? Só acho que eu tô preocupado aqui com a Marraia. Eu quero saber, Marraia, que história é essa? Tu tá gastando teu dinheiro aí no bar da concorrência? Claro! Tá gastando a casa da mulher bomba aí, ó. Prefiro a mulher bomba do que a mulher canhão. Ai...